Já tem tanto cordas E agora eu preciso afeitar Estar em cima Para pagar as ondas Para pagar as ondas Tudo vai acontecer Eu discurso aqui antes quando eu matava meus cordas Eu acho que o dedo O meu coração agora Eu 48 E här E aí We are We are We're We are Música Vários comencianos por sabiantes Quando eu vendi atribuês A loja era cheia Se não perde o medo, eu tô tendo os conflitos Agora preciso pegar os palitos Pegar os dentes 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 Amém. Amém. Neste silêncio nas árvores Esta calmaria é uma breve trégua Vista sua camisa, calça e seus sapatos Aguardamos nossas tragédias Antes da chuva de sol, antes da chuva de sapos Neste silêncio nas árvores Neste silêncio nas árvores Tento deurpodos E passear sobre as luzes dos postes Compartar com a perpície das ruas Sua alegria e noite Lá de chuva de sol Lá de chuva de sal Era em ti das ruas e as chamava pelo nome Lindo pequenino, azedo e posto É que hoje é melhor ficar em casa sobre as cobertas Se esse prédio morrer a cidade Com esse prédio deitar e a cidade Lá de chuva de sol Lúdios da chuva de sal Lá de chuva de sal Pra mim tudo gostar sobre o que vai junto As fotos estão inquietas, intactas e juntas As pedras, pedras, pedras Na dia da compulsão final O dia em que a luz espalha Pelos perigos e o Brasil Lá de chuva de sol Lá de chuva de sal 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 Quero mandar um grande beijo aí para a Naguejo, para todos os organizadores do Fundo Fala, com a poeta, com a Mariana, com o Nelson. Queria dizer também que são raras as oportunidades que a gente tem de tocar de graça na cidade, então estou bastante feliz de estar aqui hoje. É nóis, desliga. É nóis, desliga.